Música Olá, o meu nome é Cláudio, este é o canal da Moneca e Amelias e estou aqui para vos apresentar o segundo passatempo deste canal é verdade, esta vez com a parceria da Editorial Presença Coleção Grandes Narrativas Guia para um Final Feliz Guia para um Final Feliz esta é a capa tem os atores escolhidos o filme vai estrear dia 10 deste mês, próxima quinta-feira e o livro também vai ser lançado na mesma altura a Editora enviou-me este livro para eu ler e fazer um vídeo sobre ele e é isso que eu vou fazer para além de ter um para oferecer aos participantes deste passatempo é muito simples participar, é só subscrever o meu canal ou seja, subscritor e deixar um comentário na caixa de comentários até domingo o resultado vai sair na segunda-feira, dia 14 é simples, este é o site da editora, podem ir lá conhecer os livros que eles têm esta é a página do livro no Goodreaders, ainda está em inglês, ainda não há edição portuguesa e é isso, é muito simples, não custa nada e a história é muito engraçada conta a história do Pat, que entretanto teve um acidente e esteve numa clínica psiquiátrica e teve um traumatismo craniano e perdeu 4 anos da sua memória pensa que ainda está casado com a Nicky só que entretanto ele vem para a realidade e vai percebendo aquilo que lhe aconteceu aos poucos entretanto ele também conhece a Tiffany, a maluca da Tiffany que o persegue e é muito engraçada ela é muito engraçada aliás só que ele está disposto a recuperar a sua adorável mulher e não faz ideia que já não é casado com ela e que perdeu estes 4 anos de memória e eles vão fazer um trato, ela vai ajudá-lo a recuperar então a sua mulher só que para isso acontecer ele vai ter que fazer algo por ela não vou contar, também ainda não cheguei a essa parte e pronto, é isso, eu estou gostando muito a escrita é muito, muito boa é um livro que se lê muito bem tem capítulos, os títulos dos capítulos são muito bons, muito engraçados por ti a única coisa que tenho é amor etc, tem mais o pior final que se possa imaginar partilhar seria as compassas tem capítulos mesmo muito engraçados e para além disso o Pato vai lendo os livros preferidos da sua mulher Niki para a impressionar e são clássicos e esses capítulos são os meus preferidos quando fala noutros livros e nos finais que esses livros têm é muito, muito engraçado portanto, não deixe-te participar é isto, um beijinho é isto, um beijinho que eu vou fazer é um beijinho